Tá ali rapaziada, hoje eu vou apresentar pra vocês o binomo cara, plataforma de negociações online pra você garantir uma renda extra, brabo demais. Todo mundo que quiser conhecer melhor a plataforma, é só clicar no primeiro link da descrição. Se cadastrar é que tu já ganha uma conta demo com 4 mil reais broder, pra testar e pegar a visão. Tamo aqui com uma continha demo que os caras forneceram, você basicamente tá vendo aqui os gráficos, tá subindo, tá descendo. Lembrando que quem usar o cupãozão do Juqueira, brother, vai ganhar o dobro do valor do primeiro depósito pra já gastar sua onda aqui no site e ir pra diversão, velho, da melhor forma. Dia dos pais chegando aí rapaziada, então lança aquela rendinha extra na Binomo e garante um prejantinho brabo pros teus pais. Com um mínimo de 40 reais. Então é isso rapaziada, tamo junto Binomo e bora pro vídeo. Qual vai ser a regra da Flex? Só da Gol, só da Gol. Não vai ter uma comp e bem bolada. Não, não, não. Sou gol da Flex, me respeitem, eu sou o Raelo. Olha o campeão raiz, assim. E sim. Olha o campeão raiz no mid aí. N. Nossa, todo mundo pensa em N, né, velho. É o mais antigão, velho. Mano, Shinzau é raiz ou por causa do rework não é? Eita, não é mais raiz. Shinzau é Brooker, né, brother. É o Mumu. Eu já amo o Mumu, então. Bora, invade. A gente tem Blitz, tem Blitz, tem Blitz. Olha de Deus, tem Blitz, né? É isso aí. Vai ter vídeo, óbvio. Bora, 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 bora. Nossa, eu não vou imaginar, né? Ah, eu não comprei nem item, mas é porque eu vou pegar a kill pra comprar a gente. Eu já vou no slow aqui. Ih, vai, 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 aqui não. Que cara bom, cara. Não, você é muito bom, você é muito bom, aqui não. Toma a kill, toma a kill, cara. O cara vai brotar, cara, pressão mid, pressão mid. Tô sem mana, hein? Tô sem mana, mas tô chegando. Nossa, ela tá com quatro... Mano, o que que é esse cara aí? Solado! Tô sem smoke esse cara aqui, viu? Só pra miseria. Tô brotando, tô brotando, tô brotando. Mano, aqui ela tá no lobo ainda, velho. Como é que pode isso? Tô aqui, tô aqui. Ela vai dar o I. Chorei na cara dele. Tô chorando na cara dele. Morri, pequena. Clip! Cara, se não tivesse estado vendo aqui, eu não matava o filha da... Eita, é Fiodão. E o Yudin tá aqui, cara. Yudin tá aqui, mano. O Yudin tá aqui, mano. Ó, foi no menor ali. Morri, filha da p... Ele predicta? Ah, não! Não, não, não. Então toma. Não dá, né? Dá, dá, ó. Claro que dá. Puxa aí que ele mata. Vai, vai, ok. Não, não, não acredito. Vai, 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 vai. Não, eu não acredito. Não, eu não acredito, brother. Só aqui. Eu não acredito, mano. Só vai, só vai, só vai. Minha bot. Nice kill! A cara, a cara atrás. Ela dá sem R, eu acho. Enfim. E ela tem R, sim. Cheguei, cheguei. Pai tá 1, pai tá 1. Eu te ajudo, meu cria. Não, eu ajudo não. Mata a cara, mata a cara. Ih, que delícia. Muito forte, tá muito forte. Vai, Odinho. Nossa senhora. Para a flash Q, para a flash Q. Mata no Timers. Para a flash Q não, mata no Timers. Nossa. Então toma. Não, não, não. Atia, atia ali, atia ali. Tem, tem, tem. Não, 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 não. E aí, mano? Cara, por que a gente tá fazendo play com 15 mil de ouro, mano? Tenho certeza que a Pip também tinha 15 mil de ouro. Tô brotando, hein? Nossa, tem meu dão na boca. Esse é útil. Pode ir. Esse não tem útil. Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Cheguei, cheguei, cheguei. Cheguei boladão. Ai, o cara deu o quezinho sem stun. Eu achei que tinha stun, que não. Que isso, que isso, que isso, que isso. Cuidado, galera, tá. É bait, é bait, gratão. Relaxou. Não é bait não, gratão. O cara dá muito dano. É bait, gratão, é bait. Ó, vou reto, Eudinha. Vou reto, Aralto pra tu. Tá vendo essa safada, né? Boa, boa, boa. Fica com um peidinho em volta em você. Ó, vou facilitar a play pra vocês, ó. Já foi, ó. Ó, 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 ó. Vou confiar no Pimp. Relaxa, eu acerto. Go. Toma aí, stun. É teu, é teu. Você tem stack, você tem stack. Cara! Boa. Relaxa, relaxa, mato. Matei aqui também. Tá querendo flechar o E da Kali, mas depois que eu tomei o E, eu tomei mil os danos. Que isso, que isso, Eudinha? Deixa o cara fazer não, rapaziada. Deixa o cara tirar aqui do drag não. Porra ele, porra ele, porra ele. Ele tá deixando drag low, pô. Tem que matar o safado. Também descer, também descer. Olha lá. Drag é deles, pô. Drag é deles. Rápida. É isso. Vídeo é uma ação? Vai pra mim. Tô no lance. Ih, não tô mais. Aqui, Pimp. Aqui, Pimp. Ah, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Relaxa, ele não desvia de mim, não. Ai, mamei. Coitado. O gradão, o gradão. O gradão. Um. Caraca, eu tô pegando os dois, quase foi mesmo. Meu Deus, eu... O gradão, toca a torre, toca a torre, toca a torre. Tô chegando. Tô chegando, tô chegando. Nossa, ele saiu mesmo. E vai matar ainda. Ai, Udinha, vai de split push N. Chama atenção de dois, três aí. Chama e dois... Aí, já tá, já tá, já tá. Barão, 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 barão. Eu vou estar aqui. Uh, God. Sai daí. Ai. Ué, você tomou o dano, mas não tomou o stun. Eu sabia dessa animação. Ajuda, ajuda, ajuda. Aqui, ajuda, aqui. Aqui, ajuda. Bravo que não. Que isso, matou ainda, God. Ah. Ai, meu Deus. Eu me deburfei. Ah, que pariu, bro. A gatinha apertou o R no meu teclado aqui, mano. Tô rodando igual o peru tonto, bro. Que isso? Tô indo full assim, mano. Gratão, você é muito rápido, gratão. Eu não consigo. Eu não consigo. Fala dele, fala dele aí, ó. Ai, mano. Eu desativei meu W. Eu acho que eu matava, bro. Ai. Cuidado, cuidado, cuidado. Ai, meu Deus. E ó, gratão vai. Gratão, ele tem Frozen Heart. Bicho é tanque. Ah, é, pelo? Não pode usar nada. Eu não, tá? Pode ficar aqui, beleza? Ah, mano. Eu flechei nela, ela me deburrou pra longe, velho. Cara, perdeu o botão errado, mas ele morre. Tô levando aqui. Ele split. Cadê? Presta atenção. Calma, pega a visão antes. Pega a visão antes. Não, tela aqui, ó. Ó, na boca. Eeeh, uuuh. Ah, desviou. Ultimbal dos streamers. Peguei. Não quero tá, não. Ó, aqui, Ana, ó. Ó, aqui, Ana atrás. Relaxa, relaxa. Ah, tô meitando, tô meitando. Ó, eu vou estonar, hein. Tô meitando. Tá, vamos buscar, vamos buscar. Ah, 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 ah. Aqui, Ana ali, ó. Aqui, Ana ali, ó. Batera aqui. Aí, boa. Ah, ah, ah. Eu juro, 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 juro. Ela vai em mim, ela vai em mim, ela vai em mim. Boa, 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 boa. Nice. Eu passei, né? Eu passei no urmão, meu. GG, velho, é isso. GG, um bom jogo. Bora, velho. Agora vem, velho. Esse aí é muito roubado, cara. Esse aí não toma dano, cara. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri